Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Legends of Mana E agora eu vou criar mais um lugar novo Eu vou utilizar não o item que eu consegui no episódio passado, mas no episódio retrasado Um dos itens que eu consegui dois É o Ancient Tablet Eu vou colocar ele aqui logo à direita da minha casa 10 Agora vamos lá The Mindest Rings Tea Time of Danger A Hora do Chá do Perigo Então você já entra, já imediatamente já começa a missão Então vamos continuar indo aqui sumindo E aqui vai ter bastante bicho né Espero conseguir algum ovo, mas é raro conseguir ovo dentro de missão Eita, me paralisou Cara, essas plantinhas são o cão Mas eu acho que aqui as paradas já dão mais XP Viu, ó, ó Vai dar um... Ah, não sei Acho que cada um dá dois Então, ah, dá o dobro do que dava antes Vou tá largando o dedo nos golpes aí Porque... Até chegar... Nem sei se tem boss essa missão Mas se tiver, até chegar lá vai ser ainda um core gigantesco Vou ficar economizando não Tem alguma coisa aí que essas flores fazem que eu não lembro o que Acho que é pra cá Com itemzinho... Eu acho isso o tempo todo Ah, isso aqui é... É... Não tem saída Isso aqui é porque eu vim dali, né Ou vim daqui Ah, não sei Vou pegar pra esquerda aqui Vou tentar pra salvar, então Eu sempre volto a esses lugares Acho que não é pra cá, não Opa, bicho estranho Caceta, mano Param de bater Pô, achei que ele ia dar um porrilhão de XP, mas... Ó, deu esse saco velho Ah, por favor Alguém me ajuda Essas portas... Essas horríveis portas não abrem Ficam... Não, não param de abrir e fechar o tempo todo Eu estou conectado a ela É... Então... Tem uma sala... Com algumas plantas aí em algum lugar É... Eu posso ir pra cá, mas não posso pegar aquele item Ainda não, ainda não Eu não sinto nada Disse a planta estranha Pessoa planta estranha Sei lá que desgraça é isso Tá, eu vou continuar seguindo por aqui Então eu só posso mexer nessa aqui de baixo Ah, do meio... Ah, no meio não dá pra mexer, né? É... Tá, então eu vou pra baixo Opa, item Opa, item Olho assustador Ué, que isso? Que isso? Que que houve? Ah é, lembrei Esses cavalos só topam dinheiro Mas tipo Eles são um bom jeito de fazer dinheiro Ahn... Ué... É isso? Acho que é isso mesmo, Globo Na cagada eu acabei descobrindo o negócio Ah, aquele carinha lá da telekinese Telecinese, quer dizer Ele... Ele ativou alguma coisa que fez com que aquela outra ali Pudesse sentir o negócio pra poder fazer o negócio vir pra cá Então... É isso aí... Vida que segue Tudo bem... Tudo dez... Oh, caramba Isso é boss? Não... Ah, não... Se fosse boss ia falar coisa É... Ah... Sinto que eu perdi algumas XP por ali, né? Mas tudo bem... Vida que segue... E agora é boss? Não... Mas é um bicho maneiro... Eita caralho! Bicho maneiro de se enfrentar Ah... Morreu... Vamos continuar seguindo aqui... Ah... Duel... Onde está você? Por que você não... Veio por mim? Eu estou solitário Eu estou muito, muito solitário Eu vou... Me derramar Por que você... Por que você está aqui? Você é mediuque Nós não conhecemos Indomina Cara... Eu... Fui... Procurar umas... Boas... Plantinhas Para fazer um chá E eu me perdi Para ir para o Erd, cara Então... Eu... Terminei aqui, cara No fim das contas Porra, mano Olha que dificuldade que eu tinha Para chegar aqui E eu me pergunto Por que... A do Erd não veio por mim Até agora E eu não entendi o que ele falou aí, não Ah... Eu quase me esqueci Um... Terrível... Morselo... Chupador de sangue Vire... Vire... Vire por aqui Então... Fique esperto Desgasta... Bicho do inferno Oh... Ele está chupando uma saia Bem... Cuide-se cuide Cara... Que bicho babaca Babaca Chamando da sangue Oh caramba Ah... Primeiro eu consigo uma... Uma... Criatura mágica cheia de água E agora Um humano sujo Apenas... Do... O sangue de um... Pombo... Pacífico... Pode saciar minha sede Bem... Vamos... Vamos nos livrar desses humanos de merda Basicamente é isso Isso... Ai... Bica... Esse bicho chocou Isso aí... Vai... Bica... O bico também Só que o bico na bicura... Ah... O que que faz? Ah... Meu Deus... Que isso? Ih... É uma bicuda... Desacordado mesmo... Eu nem sabia... Dorme aí... Engraçado... Não... Não vou dar tempo você usar poderzinho não... Entendido... Isso aí... Chocoubo... Colabora comigo... Porra... Meu chocoubo é bravo demais... Geralmente... Eu... Eu lembro que o... O... Antes... Eu acabava pegando... Era aquele desgraçado... Que... Bichinho ridículo... Sabe... Parece um pão amassado... Com um rabinho... Tô... Especialzão na aula... Agora... Um... Morreu... Opa... O Bama... É isso aí... Chocoubo... Nós é bravo... Acabou a missão... Consegui um... Espírito na garrafa... Que é um artefato... É... Duel, oi, por que você não veio me buscar? Você teve uma grande aventura enquanto estava procurando negócio para fazer chá, né? A vida é cheia de aventura, apenas aqueles que aproveitam isso podem crescer. Você está certo, mas eu estava tão sem ajuda de nada. Sério, cara, papo reto. Bem, vamos em casa então e ter um pouco de chá. Chá é? Eu quero... Eu quero ter um bastante chá e esqueci dessa parada muito estranha que aconteceu. E então ir para uma outra aventura. Ah, não, Deus me livre. Começou a pular do nada, eu não entendi nem por que. Então é isso, finalizamos mais uma missão aqui. Tea Time of Danger, ou a hora do chá do perigo. E agora, como sempre, vou estar em casa para contar fofoca para o cacto do inferno. Fofoqueiro. Vai botar no diário de planta dele, vegano. Na verdade é estranho, né, cara? Porque, tipo, o veganismo aqui não sei se daria muito certo. Porque as plantas também é coisa, sabe? E também é ser vivo. Não, claro, planta também é ser vivo. Mas as plantas falam para os outros, etc. E o gosto de chá. Eu vou agora descer aqui. E também as plantas fazem com que a mana, a magia e tal, flota. Então que na vida real não seja isso. Porque eu acredito bastante na mãe natureza, né, cara? Então... Ah, é muito bizarro. A vida é muito louca. Vamos lá. Salvando aqui, vou finalizar o jogo. O vídeo já é... Até o próximo vídeo. É nóis.